O clube se recuperou bem na competição, está num momento bom e não tem coisa melhor que chegar nesse momento para continuar subindo junto com a equipe. E agradeço por ser bem recebido, que agora trabalhando eu posso vir ajudar meus companheiros em prol do 13 para a gente conquistar mais vitórias. O professor Pajada eu já conheço há algum tempo, já tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes. Então já conheço a metodologia de trabalho dele, então creio que vai ser uma adaptação rápida ao elenco, à forma de jogo. Então tenho certeza que vai dar certo. O elenco eu ainda não conheço muitos jogadores, alguns só de jogar contra, mas já vi que é um elenco de qualidade, um bom time e que eu possa vir ajudar. Sou um volante, canhoto, uma boa técnica, um bom passe, uma boa bola parada. E é isso, falo que determinação, garra não vai faltar, tenho certeza que vai dar tudo certo. Faz um tempo que não jogo, mas vim treinando e não vejo problema se tiver tudo certo, estar apto para ajudar a equipe no sábado. Se o professor optar, você está pronto.